Fala que gosta de mim, eu falo que gosto também Tento acreditar, mas não confio em mais ninguém Não dá pra rolar assim, bebê, e o que eu posso fazer? Adoro uma briga e a culpa é sempre minha Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz Didi Pedro Gabriel Blackout AudioCart Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz Eu gosto de você ser santa Fala que me ama é cedo demais Fala que me ama é cedo demais, pra mim tantos estmentos're Onde eu tô setando, 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 vai Se tando, setando, uoo corps aí Setando, 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 vai Settando, setando, u highlighter, ué Fala, fala que gosta de mim Eu falo que gosto também Tenta acreditar, mas não confio em mais ninguém Não dá pra rolar assim, bebê E o que eu posso fazer? Adoro uma briga E a coisa é muito difícil É cedo demais Pra mim, tanto faz Eu gosto de você Bidro, Gabriel Blackout, áudio, car Fala que me ama É cedo demais Pra mim, tanto faz Fala que me ama É cedo demais Pra mim, tanto faz Eu gosto de você Sentando, sentando Sentando, sentando Vai Sentando, sentando Sentando, sentando Sentando, sentando Vai Sentando, sentando Uh, 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 uh